Bom, e hoje é o dia mundial da saúde. E aí eu aproveito e te pergunto, o que você tem feito para ter uma saúde, uma vida mais saudável? Se você ainda não, não cuida muito bem da sua saúde, a gente vai mostrar agora exemplos de pessoas que mudaram os hábitos e tem hoje mais qualidade de vida. Chegou a hora do almoço. E aí, vai de salada ou prefere uma coxinha? A Beatriz escolheu uma alimentação mais rápida. É que hoje o dia tá corrido. É muita correria. O dia a dia não dá tempo de parar. É para não ficar com fome? É. Aí eu opto pelo mais rápido. Mesmo no corre-corre, tem gente que faz questão de parar e se alimentar bem. Almoçar sem verdura, carne. Não trocar almoço por lanche. Dizem que a gente é o que come. E isso é verdade. Quando o assunto é saúde, a alimentação é prioridade. A pessoa que só come comida gordurosa, só come fast food, consequentemente ela vai ter um sobrepeso, uma obesidade e consequentemente vai ter doenças mais graves, crônicas, degenerativas e pode até levar o câncer. Mas o que será que as pessoas estão fazendo para viver mais e melhor? A Renata levou um susto quando teve um problema de saúde e aos 45 anos de idade despertou para uma vida diferente. Eu tive uma hernia de disco e travei três dias na cama e daí engordei demais, né? Aí fiz um tratamento e aí ele falou, olha, exercício físico, pilates, academia para o resto da vida. Então agora eu tô desde novembro, tô na academia, já emagreci quase 10 quilos, mudei a alimentação, tô fazendo acompanhamento com o nutricionista também. Na hora de malhar, a Renata tem até companhia. Os pais dela, o seu Auxídeos, que tem 81 anos de idade, e a dona Adalberta, que tem 74, vestiram há muito tempo a camisa de uma rotina cheia de disposição. Enquanto a Renata pega peso, eles se exercitam fazendo pilates. Quando eu fico uma semana sem fazer os exercícios, aí eu sinto, fico todo atrofiado, é uma coisa terrível. Minha pressão é 12 por 8, normal, não tomo remédio para nada, não tenho diabetes, não tenho nada. Então eu creio que vou ter uma velhice saudável. A gente precisa envelhecer com qualidade para não dar muito trabalho, não é mesmo? Você já pensou quando somos autossuficientes, facilita a nossa vida e 200 queridos que estão ao nosso lado? Eu comecei agora, que eu comecei a me cuidar e tá sendo ótimo, assim, vale a pena. Há dois anos, a Kelly decidiu ser radical quando o assunto é vida saudável. Ela malha todos os dias e pra onde vai, leva na bolsa tudo o que vai comer em potinhos. A administradora de empresas tem 26 anos e pensa lá na frente. Eu espero envelhecer muito saudável, muito bem, praticando atividade física. E com essa estrutura corporal aí boa, sem flacidez, sem nada. Sem flacidez, sem nada. Pra quem acha que precisa dar uma atenção a mais pra saúde, nunca é tarde pra começar e ter uma vida diferente no futuro. Meu avô começou aí na academia com 67 anos, ele tem 89 hoje. E ele tá muito melhor que muita gente de 50. Então, porque eu trato dele, cuido dele da parte hormonal, a parte alimentar, o exercício, o controle do estresse emocional. Então, esse conjunto, a gente chega na longevidade e a perfeição. Então, vamos se inspirar e cuidar aí da nossa saúde.